Olá amigos, estamos aqui na casa de Chico Xavier para mais um contato com vocês. Hoje é aniversário do Chico, apresentando a todos vocês esse caminho de luz, esse local de luz que é a casa que Chico viveu de 1948 a 59, data da sua partida para Uberaba. Aqui nós temos, além dessa parte arquitetônica, de acervo, vibrações maiores do nosso querido amigo e médium Francisco Cândido Xavier. Com vocês, a casa do Chico. Aqui é a entrada da casa, onde nós temos um painel de fotos, que traz fotos de Chico na União Espírita Mineira, com amigos, no túnel de Kardec. O primeiro ser comemorativo do desencarno de Kardec. Dois Jabupas comemoram o enterro, onde Kardec foi enterrado. E temos a visita de uma fleira a Chico. Enfim, fotos íntimas de Chico com amigos em Pedro Belporto, que está aqui exposta no nosso arquivo. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem diferente. Chico, 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 Chico E o Mestre Jesus. Aqui é a titipulosidade, essa roseira que aqui se encontra, foi plantada por ti, por esse jardim, que vem enfeitando o nosso jardim. Bom, aqui nós temos a entrada da casa. Aqui é a varana de entrada. Estão vendo a fachada. Aqui o nosso amigo vai mostrar para vocês a entrada da casa. Nós temos aqui um quadro explicativo dessa trajetória do Chico aqui, que a casa pertenceu a ele até o seu desencarno, se transformando apóstolo, o seu desencarno na casa de Chico Xavier, onde abrindo os estudos da sua obra, do Evangelho, através do culto aos domingos, e também esse acervo, como eu disse. Aqui é a sala da casa do Chico, onde nós vamos poder observar aqui várias fotografias, inclusive essas inéditas, né, que foram editadas no primeiro livro, com as primeiras psicografias do Chico, os primeiros escritos dele, em dados curiosos de amigos, bilhetes, enfim, várias fotografias que contam um pouco da história do Chico. Aqui nós temos esse tótem, que vocês podem observar. O tótem é esse aqui, ó. Onde tem um acervo digital, né, que tem documentos, né, sobre a casa, sobre Chico Xavier, cartas que ele escreveu, a relação das suas obras, fotografias, psicografias, vídeos históricos, enfim. É um tótem digital, e os que visitam a casa têm a oportunidade de navegar pela história do Chico. Aqui nós temos um quadro, que o tanto quanto curioso, que o adolescente fez. Se aproximar bem a câmera, vocês vão ver que são um desenho do Chico, com os títulos das obras editadas, né, ou psicografadas pelo médium. Então, é um quadro que a gente traz com muito carinho, devido a esse cuidado dessa adolescente, é a Camila que fez, e a gente trouxe pra cá. Aqui nós temos, gente, um acervo, né, de toda a obra de Chico Xavier, das 527 publicadas até esse ano, né. Elas estão ordenadas com o selo identificador do ano que a obra foi publicada, e o número, o serpente das obras, como vocês podem ver, o nosso amigo aproximando, vai poder ver a nossa legenda aqui. Um homem de tanto amor Esse quadro acima também é um belíssimo quadro de há dois mil anos, Martírio de Lívia. É um quadro belíssimo. Aqui nós temos várias outras, né, obras que foram trazidas do Chico, e aqui fica com esse patrimônio da humanidade, que é essa obra enviada do alto ao nosso favor e esclarecimento. Chico Xavier Aqui temos o banheiro, né, da casa, onde o Chico utilizava. Chico, 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 Chico Xavier Nós vamos ter aqui, nessa sala, o acervo biográfico. São todas as biografias, ou algumas, né, das muitas biografias que foram feitas sobre a obra de Chico Xavier e pelo homem Chico Xavier. Temos também as primeiras edições de algumas obras, que aqui estão. Essas aqui são as primeiras edições de algumas obras. É melhor, a gente pode olhar aqui. Temos a outra curiosidade, que são essas mensagens. O Chico carinhosamente enviava essas mensagens nessas caixinhas para os amigos, né, que estavam aqui em Peleu Pô depois da sua partida for operada. Aí é um quadro psicográfico, né, de Maria São João de Deus. Tem o quadro da família dele ali, exposto. E aqui nós vamos ter as obras, né, traduzidas do Chico. Nessa, nessa estante. Aqui são várias obras. Eu gostaria que mostrasse o ser identificador da obra. Agora aqui nós temos a régua do quarto de Chico Xavier. Na sua simplicidade. Aqui é onde ele dormia. a roupa, a frase famosa, né, da sua cabeceira. Isso também passa. Bom, aqui essa sala é reservada a alguns títulos honorários que o Chico recebeu e também serve para o nosso trabalho de passe, né. Aqui, aos domingos durante o culto, após a leitura e o estudo do Evangelho de Jesus, nós temos um trabalho de passe que é realizado. Aqui nós temos alguns títulos, algumas fotos, vocês podem ver. Bom, chegamos no nosso salão de reuniões. Aqui é onde a gente realiza os estudos da obra de Chico Xavier, atualmente estudando no caminho da luz e nos domínios da mediunidade. Temos o curso de Esperanto e um culto onde nós recebemos todos que aqui vêm para uma leitura e comentário do Evangelho, como nos recomendou sempre o Chico. Então, aos domingos, às 18 horas, nós temos essa atividade do culto e, como eu disse, depois do trabalho de passes. Aqui é um pequeno auditório, no aproveitamento da área da casa e nós aqui comentamos sempre, nós estamos no quintal da casa de Chico. Tem várias obras aqui de pintura que nos foram trazidas e doadas para que nós estivéssemos aqui estar com ele. Então, é aqui que a gente faz o nosso estudo do Evangelho e é aqui que a gente recebe todo mundo no quintal de Chico. Aqui é a nossa livraria. Aqui a gente vende alguns exemplares da obra do Chico Xavier que nós mantemos com muito carinho aqueles que vêm nos visitar e queiram levar um livro para o amigo ou que, enfim, estejam procurando alguma obra aqui que nós vamos encontrar a da obra de Chico Xavier. Bom, meus amigos, nós estamos preparando para sair. Nós temos uma outra saída aqui que nós vamos mostrar para vocês. Chico, 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 Chico Xavier Então, aqui a outra saída, vocês podem ver que nós temos esse corredor aqui ao lado e aqui também nós deixamos o nosso agradecimento, o nosso abraço a vocês que nos acompanham nesse passeio aqui para a casa de Chico Xavier. Então, aguardamos vocês assim que a pandemia permitir estaremos novamente abertos as portas e o coração para receber todos vocês. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau. Chico, Chico, Chico Xavier Chico, Chico, Chico Homem de Fé